Olha, eu só tenho que ver uma cliente aqui que eu mandei mensagem pra ela hoje e eu não sei se ela me respondeu. Cadê minha filha? Aqui. Não me respondeu. Eu mandei uma mensagem mais bonitinha pra ela, ó. Falei pra ela, entendeu? O valor normal da primeira consulta de fisioterapia pélvica será pra você especialmente no valor X com a promoção que a gente deu pra ela, entendeu? E aí eu coloquei. Incluirá uma avaliação completa, onde ela vai entender profundamente suas necessidades e criar um plano de tratamento só pra você. Além disso, você receberá orientações específicas que vão ajudar no seu dia a dia, melhorando sua qualidade de vida. A consulta também é um ponto de partida pra prevenir futuros desconfortos. Essa é uma oportunidade de investir em você mesmo. E uma saúde que vai te acompanhar pra toda a vida. Tá vendo? Eu escrevi uma mensagem linda pra ela e ela ignorou a minha mensagem. Ela ignorou totalmente o que eu mandei pra ela. Mas enfim, né? É isso. Fez aqui de bom hoje. Trabalhei. Fui pra academia. Fui pra faculdade. Fiz almoço. De bom, assim, de maravilhoso, eu não fiz nada. Tô fazendo live. Mas foi isso. Gente, eu tô com a coluna andando muito por conta da... Do trabalho. Eu tenho que comprar uma... Sabe aquelas... Aquelas negócios de coluna, sabe? Eu vou ter que comprar aquilo. Você ganhou plaquinha do TikTok? Não. Você faz estética, cosmética e fisioterapia? Não. Eu faço enfermagem, mas eu trabalho numa clínica. Entendeu? Por isso que eu tô falando de fisioterapia aqui. A clínica que eu trabalho, ela também tem fisioterapeuta. E aí tinha uma cliente que ela tava interessada em fisioterapia. E aí... Eu mandei tudo pra ela. Respondi tudo. E ela me ignorou. E eu fui muito fofa com ela. E ela me ignorou. Tô triste. Entendeu? Por trás dessa mensagem, tem uma pessoa. E ela nem me respondeu. Tipo assim, muito obrigada. Boa noite. Ela não respondeu nada. E eu respondi fora da minha hora de trabalho. Entendeu? Porque eu acho fácil deixar a pessoa esperando. Pra responder... Pra ser respondida só na segunda-feira. Se eu posso responder agora. Tudo bem que não tá na minha hora de trabalho. Mas assim... Não tem problema. Entendeu? Eu tava de boa. Eu dava pra responder. Mas aí ela me ignorou. Ela me ignorou. Ela me ignorou. Ah, gente. Chateada. Eu vou ser da mãe. Eu sou do Rio. Ela me ignorou completamente. Obrigada, Isaac. Pelo hurt me. Primeiro hurt me da live, eu acho. Muito obrigada, Isaac. Gente, sério. Eu ainda não tive uma experiência ruim. Trabalhando com o público. Graças a Deus. Eu acho que eu tive sorte até agora. Sério. Porque eu sei que tem gente que é bem chata, assim. Forma quando? Vai ter festa? Vai mandar convite pra gente? Eu formo em 2027 só. No mês de 2027. Faltam o quê? 2024? Faltam dois anos e meio aí, né? Faltam dois anos e meio e deu pra eu me formar. Faltam um tempinho. Dois anos e meio não, né? Faltam três anos. Porque falta metade desse ano. Mais... Dois. Dois anos e meio, ó. Não, mas é porque... Ah, sei lá, gente. É, falta... Esse aqui, ó. Agora... Sei lá, é porque a gente já tá no período, né? Então... Eliseu, muito obrigada pelas rosas. Eliseu, é a sua primeira vez aqui na live? Seja bem-vindo. Passa rápido, já vou começar a ver roupa pro baile. Ah, tá. Porque eu vou te convidar. Olha, eu não comprei muito convite pra minha formatura. Porque eu não tinha dinheiro pra pagar. Então... É assim... Os meus familiares e tal, quem quiser, vai ter que pagar. Porque eu não tinha condições de pagar, infelizmente. Minha família é muito grande. Não tem como eu pagar pra todo mundo. E... Gente, eu não sei nem como que eu vou no mercado amanhã. Então, tipo assim, pagar a formatura é uma coisa surreal. Também vou e canto na sua formatura. Aí... Aí tá bom. Se for cantar na minha formatura... Não, é. A minha não foi tão cara, não. E assim, a gente começou a dividir. Eu dividi, né? Claro. Desde o começo da faculdade. Desde o primeiro período. Então, por mês, fica um valor muito ok. Mas assim... Eu não tenho dinheiro. Gente, cara... Eu, tipo... Trabalho, né? Na clínica que eu tava falando agora. Meu dinheiro vai todo no mercado. Porque eu não ganho muito. Eu não ganho nenhum salário. Então, tipo assim... Meu dinheiro vai todo no mercado. E eu nem como muito, tá? Sério. Mas eu fico... Tipo, chateada. Porque eu gosto muito dinheiro. No mercado. E eu não tenho dinheiro pra fazer minhas coisinhas. Entendeu? Pelo menos eu não tô passando necessidade, né? E tá tudo certo. Mas assim... Mercado é supermercado? É, cara. As coisas aqui são muito caras. É, eu não como muito. Só que, tipo assim... As coisas estão muito caras. Eu tô precisando de uma calça jeans. Cara, eu tô precisando de uma calça jeans tem muito tempo. Muito tempo. Porque as calças, elas estão velhas. Elas estão acabadas. Porque eu uso todo dia, né? Pra trabalhar, pra faculdade. E eu nem... Eu não sei nem como é que eu tô indo pra academia ainda. Porque roupa de academia eu não tenho mais. Só que, tipo assim... Pô, tô precisando de uma calça. Tem dois anos e pouco que eu tô falando que eu vou comprar uma calça. E não sobra dinheiro. Não sobra. Eu fico com a botaria ativa todo mês. E eu não gasto com nada. Eu não bebo. Eu não saio de casa. Eu não faço nada. Entendeu? Eu não faço nada. E não tenho dinheiro. Não sei o que eu faço. Compra na Shopee, na Shein. Pô, mas uma calça, tipo assim... Na Shein, uma calça... Acho que no mínimo você paga 60, 70 reais. Entendeu? Eu não sobra. Esse é o problema. Não sobra. Não é tão caro. Mas não sobra. Não sobra. Aí fica difícil. Entendeu? Não sobra. Ouvi pela For You o desabafo. Me identifiquei tanto. Cara, não é? Pô, não sobra. Não sobra nada. Eu tô com vontade de gritar. Sério. Pelo amor de Deus. Ô, esse mês eu paguei o IPTU. Dia... Tipo assim, dia 4 eu já estava sem dinheiro. Sério. Dia 4 eu já estava sem dinheiro. Aí o que eu falei? Eu trabalho. Dinheiro não tá dando. Eu faço live. Não tá dando nada também. Eu faço faculdade, né? Enfim. O que eu posso fazer? Vender brigadeiro. Aí eu tô levando brigadeiro pra faculdade pra vender. Eu posso tentar até aqui. Hoje eu vendi tudo. Graças a Deus. Aí eu tô fazendo brigadeiro pra vender. Tá adiantando? Não tá também. Porque não tá me ajudando tanto. Mas assim, pelo menos tá ajudando. Entendeu? Aí... O que que acontece? Eu tô ficando maluca. Eu tô ficando... Tô toda as ideias. Porque eu tenho que acordar cedo e trabalhar. Aí eu volto. Almoço. Volto pra trabalhar. Volto, tomo banho. Vou pra academia. Da academia eu vou pra faculdade. Da faculdade eu volto. Chego em casa. Faço brigadeiro. Levo pra faculdade pra vender. No outro dia, né? No caso. É... Quer dizer, eu volto a faculdade e faço brigadeiro pra vender. Hoje eu já fiz uma massa. Aí eu enrolo. E aí já deixo pra próxima vez que eu for levar pra faculdade. Entendeu? No caso, hoje eu só fiz a massa e deixei na geladeira. Aí na segunda-feira, pra me adiantar. Entendeu? Aí na segunda-feira eu enrolo, boto confeito e levo pra vender. Aí tá assim. Entendeu? Eu não tenho um tempo pra eu falar assim... Ai, vou dar uma rolada no feed do Instagram. Entendeu? Tô sem nada pra fazer. Vou dar uma procrastinada. Não tem como eu nem procrastinar. Pelo amor de Deus. Faz faculdade que eu faço enfermagem. Aí quando eu me formar, as coisas vão melhorar? Não. Elas vão piorar. Porque eu vou ter que pegar um monte de plantão. Porque eu quero me estabelecer, né? Financeiramente, no caso. Que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ter dinheiro pra nada. Eu quero. Entendeu? Eu vou ter que pegar um monte de plantão. Então assim, vou continuar trabalhando igual uma maluca. E tô ficando totó das ideias. Tô falando sério. Tô ficando, tipo, doidinha. Sério. Sério. Gente, eu tô assim que minhas costas tão doendo muito. Oi, Vinícius. Tudo bem? Boa noite. Eu sou do Rio Maxwell. Me... Ai, Jesus. Ô, sério. Acho que eu... Ô, ao invés de comprar a calça, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar uma capa. Uma capa. De onde que eu tirei capa? Uma cinta de coluna, sabe? Quanto que custa isso? Deixa eu ver quanto que custa uma cinta pra arrumar a postura. Porque, ó, tô ficando com a coluna acabada. Tô ficando velha, né, gente? Cinta de postura feminina para a coluna. Alguém me doa uma cinta? Conta um caso sem nomes. Um dia de plantão maluco que você... Sobre o Jair vivenciou. É... Não pode falar nome, né? Até porque tem ética profissional, mas eu nunca... Trabalhei em plantão ainda não. Não posso. Só pode no estágio, né? Da faculdade com acompanhamento do professor. Ainda não cheguei nesse período. Nossa, é caro uma cinta? Ai, Jesus. 117, 134... Mercado livre da Yuma. De 26, mas será que...